Sam, eu sou! Vamos ficar sérios! E Playstation 3, pra gente, acho que vai sair na mesma data aqui nos Estados Unidos, que seria dia 23 de setembro. Teremos 10 minutos de partida de exibição com alguns times famosos, tem o Real Madrid, Atlético Madrid, FC Barcelona, entre outros. A data prevista para o lançamento do Pro Evolution Soccer aqui no Brasil é 11 de novembro. É, Alien Isolation, cara. Vai sair dia 7 de outubro, já tem DLC prevista, o Season Pass está na Steam, R$ 55,99. Bom, se você comprar o Digital Deluxe Edition, que sai por R$ 123,99, você já vai conseguir mais barato o Season Pass. Ou se quiser depois comprar o Season Pass separado, sai por R$ 56,00. Vai ter 5 DLCs. A primeira que vai ser modo sobrevivência, que seria mais um tipo de desafio. Chegar num tal ponto sem usar detetor de movimento, sem usar o kit médico, etc. Acho interessante, mas se você compra sempre assim, sem saber o que vai ter nas DLCs fica meio esquisito. A primeira dessa, igual eu falei, vai sair, acho que dia 28 de outubro, pela data que estou vendo aqui. Vai ter 3 mapas, novos desafios e personagem novo e inimigos inéditos. Então, bom, se você quiser, 7 de outubro sai o Alien Isolation. Última notícia é a saída oficial, né? A Microsoft anunciou a saída oficial do controle Xbox One para PC. Sai em novembro, lá nos Estados Unidos, por 60 dólares. O que tem nesse pack? Vai ter o controle do Xbox One junto com o cabo de 2,70m, eu acho. Eu já tenho esse cabo que vem com a bateria de carregar, né? Mas, bom, saída oficial também seria uma boa. Talvez o preço caia um pouco para jogadores de PC, já que o controle é muito legal, muito bom para... Muito confortável, né? O driver já está disponível, então quem tem o controle do Xbox One consegue um cabo micro-USP, já consegue jogar. Bom, coisa oficial, para ganhar mais dinheiro. A gente se vê na próxima, valeu, falou! Fui! 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 Fui!